Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Cara, dificilmente um filme, do jeito que ele tava escrito no roteiro originalmente e como ele tava pensado, ele vai ser assim até o final, entendeu? Durante a produção eles vão ajustando alguma coisinha, mudando outra coisinha ali e às vezes o resultado é completamente outro. Geralmente o produtor vai falar assim, ah, quem sabe a gente não muda aqui, ou então alguém, algum ator vai sugerir uma mudança ou até mesmo a tia do café, que às vezes é importante também, e ela diz, ó, vamos mudar isso aqui. Eu vou mudar isso daí! E sabe o que que eu costumo mudar? Ah, o final. E hoje você vai ver cinco finais alternativos melhores que os originais. Ou não. Ou não. Em atividade paranormal, o casal Mika e Kate, eles têm umas tretas na casa. Eles acham que o fantasma tá lá ou que o capiroto existe e daí, velhos, colocam câmeras. E as câmeras pegam vultos, barulhos, sacolas voando e portas fechando. Esse filme aqui, velho, foi um sucesso comercial. Custou 15 mil dólares e gerou mais de 200 milhões. Sei lá quanto dinheiro ele fez, mas o que eu sei é que ele fez muita continuação. E ele só fez tanta continuação porque o final do primeiro filme deixou aberto pra isso. Caso você não se lembre, no final de Atividade Paranormal, a Kate, possuída pelo capiroto, ela desce as escadinhas da casa dela e vai lá embaixo fazer alguma coisa que ninguém sabe o que é. De repente, ela dá um grito e chama o marido. E aí o cara desce correndo. Aí passa um tempinho, a gente começa a ouvir umas pegadas muito pesadas e a mulher simplesmente arremessa o marido dela em direção à câmera. E depois ela aparece possuída pelo capiroto e vai assim pra cima. Uá, de um bisqueiro. Pouco tempo depois, uma mensagem na tela avisa que Kate está desaparecida. Desapareceu e apareceu na continuação. Ah, mas olha só, Léo, não é esse o único final do filme, porque tem outros dois, cara. E um deles, a Kate, depois de fazer essa treta toda, ela fica no quarto caminhando, ela vagueia um tempinho, daqui a pouco pega e corta a garganta e morre. E isso ia impossibilitar que tivesse outros filmes, né? E o segundo final alternativo também impossibilitaria uma continuação, porque nesse caso, a Kate vai descer, vai rolar toda essa treta, ela vai matar o marido e ela vai ficar um bom tempo no quarto até que a polícia invade a casa e começa a subir as escadas. E a polícia vai subindo, vai subindo e diz assim, meu, fica parada, fica parada. E a Kate não fica parada, ela parece estar fora de si. Ela começa a ir em direção aos policiais, ela começa a ir e os caras metem chumbo e matam ela ali. Que nem a gente falou, se esses finais acontecessem, não ia ter continuação. Então é por isso que eu acho esse final aqui muito melhor, porque ele ia enterrar essas continuações terríveis. Sem sombra de dúvidas, o final de Interestelar é um dos mais odiados dos últimos tempos. Porque ele é cheio de questões emocionais e ele passa aquela mensagem de que o amor pode transcender tempo e espaço e tudo isso, cara, desagradou muita gente porque destoa do tom do filme. Até ali o filme era muito científico. Chega no final, emocional, amor, o Cooper se reencontra com a filha, aquela coisa linda, entendeu? Ele sobrevive, cara. Ele manda mensagem pra filha dele lá no passado e depois de cair num buraco negro, ele consegue sair vivo. Caralho, o maluco é brabo. Caralho, o maluco é brabo. Meu Deus, foi tu que fez o meme? É mentira! Contudo, velho, olha só que coisa bem louca. O Jonathan Nolan, que é irmão do Christopher Nolan e também roteirista do filme, falou que esse não era o final original. Porque na cabeça dele, depois que o Cooper conseguisse enviar uma mensagem pra filha dele, ele iria morrer, cara. Ele não ia conseguir sair daquele negócio e parar lá na estação e tal. Ele ia morrer. Morreu! E, cara, ele ia virar tipo um herói das pessoas. Ele ia falar o cara que se sacrificou pra salvar a humanidade. Eu acho que isso teria sido muito bom pro filme. Não resolveria o problema do amor transcende tempo e espaço. Mas, pelo menos, não ficava tão feliz no final, entendeu? Cara, todo mundo sobrevive, depois o Cooper entra na nave, vai encontrar Anne Hathaway, é muito... Seria legal se ele virasse um herói, né? Os caras, olha o Cooper lá, o heróizão. Tem uma série desse filme que me deixa puto, que é o momento que ele pede qual o nome da estação. E daí os caras falam, Ah, vocês são o Cooper. E daí ele fala, ah, fizeram a minha homenagem. E daí o médico... Não. Foi em homenagem a tua filha, seu idiota. Pra que falar assim que o cara te sacrificou também, velho? Ele não morreu, mas ele fez uma puta ação, né? Se doeu por ele. Oh! Você tá brava? Ó, vou te dizer que o Christopher Nolan, se ele tivesse ouvido o irmão dele, ele teria arranjado muito menos problemas. Às vezes a gente tem que ouvir os nossos irmãos. Por que tu não me escuta então, cara? Olha o quanto a merda tu faz. Pensa antes de fazer, eu já falei isso mil vezes. Eu, como irmão mais velho, sei disso. É, tá bom. O Retorno do Jedi é o filme mais divisivo da trilogia clássica de Star Wars. Isso é porque tem os Ewoks, o filme é mais engraçadinho, tem toda aquela questão e tal, meio bobinha do filme. E as galera não gostam tanto, eles preferem muito mais o Império Contra-Ataca, que é o filme sombrio, que termina pessimista e que é bem melhor de fato, né? E tem uma mudança no tom que fica muito clara no final de O Retorno do Jedi. Porque O Retorno do Jedi termina com todo mundo cantando, dançando, em volta de uma fogueira, tocando música, ouvindo um sambozinho pegado. Entendeu? E parece uma novela das nove. Parece, novela Caminho das Índias. Excelente novela. Eu gostava muito do Raj. Eu gostava muito do Tufão. Acho que o Wagner Moura mandou muito bem. Mas a história era muito diferente quando o George Lucas começou a pensar nesse filme, cara. Porque o Han Solo, ele ia acabar morrendo ao decorrer do filme. Então a gente ia chegar no final sem Han Solo. O Luke ia ficar um cara meio desgostoso. Ele ia ficar traumatizado com tudo que aconteceu envolvendo o Darth Vader, o Palpatine, mais ou menos o que a gente viu em Os Últimos Jedi. Ele escapar, ficar... Ele perde a esperança, entendeu? E a Leia ia acabar tocando a Aliança Rebelde dali pra frente sozinha. Ela ia ser a última ponta de esperança. Nossa, esse é um final completamente pessimista, né? E, cara, é engraçado que no roteiro até tem umas paradinhas que... E o que dizem que poderia ser isso mesmo? Quando o Yoda fala com o Ben Kenobi, falando assim, olha, se ele não for, ainda há uma nova esperança, falando sobre a Leia e tal. Então, eu acho que eles meio que tinham isso na cabeça. Mas, cara, o final feliz foi o que foi pro cinema, todo mundo gostou. E quem não gostou muito dessa ideia foi o Harrison Ford. Porque o cara leu esse final original e achou incrível. Ele queria que fosse assim. Falou pro George Lucas, mano, mete esse final deprê. O cara ia matar um personagem porque eu não aguento mais esse filme. Eu não aguento mais esse filme. Mas o George Lucas, não. Eu quero o final feliz, quero o Will Walk dançando. Sabe por que o George Lucas fez isso? Porque se ele matasse, cara, mas e os bonecos, entendeu? Como é que ele ia ter filho? Qual é? Fazer boneco do filho? Não sei. Ó, esse final aqui eu não acho melhor do que o final que foi pro filme, tá? Eu acho ele mais sombrio, mais pessimista, mas melhor não é. Mas é tão difícil de imaginar esse final? É difícil, né? Pode ser que ele acabasse sendo épico, sendo incrível. Mas é tão difícil de mudar a história que a gente tem com relação a Star Wars. É que o Luke ficando louco e escapando não faz sentido. Se ele tivesse morrido junto na filha da morte tentando salvar o pai, beleza, faz algum sentido. Mas ele ficando louco e escapando não é ele. Eu acho que seria interessante assistir um negócio assim. Não digo o Luke ficando louco, mas eu digo os dois morrendo... É claro que tu quer que todo mundo morra e tu odeia essa merda, né? Não odeio. Só não amo. Não odeio. Só detesto. Quando Exterminador do Futuro A Salvação foi anunciado, todo mundo ficou contente porque nós íamos ver como é que esse futuro de 2029 dos caras lutando contra as máquinas, dessa guerra que teve e do mundo devastado, era o que eu queria ver. Só que o filme lançou, foi meio decepcionante, a gente acompanhou esse personagem Marcos que é tipo um ciborgue lá que não tem muita graça e ainda termina com um final bem xoxo do John Connor quase morrendo e o Marcos doando seu coraçãozinho pra ele. Mas o pior de tudo com relação a esse final é saber que eles tinham outras duas opções e as duas opções eram melhores, cara. Na primeira delas, o John Connor morreria e o Marcos, então, assumiria as características físicas deles, faria um transplante, botaria o Marcos ali com o cara de John Connor e ele fingiria ser o John Connor e lideraria a resistência dali pra frente. Cara, foda isso aí, né? E a segunda era bem mais pessimista que isso aí. O outro final falava que depois dessa atleta toda o John Connor ia morrer, o Marcos ia se passar por o John Connor e ele ia acabar com a resistência. Assim, fazendo a Skynet vencer a batalha, tá ligado? Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Por que não fizeram isso aí? Meio ruim demais, né, cara? Pelo amor de Deus. Você tem demência? Tipo assim, não ruim de ser ruim, mas de ser muito maldoso. No filme a gente vê aquela hora que ele vai se arrumar lá quando ele chega na Skynet e ele tá cheio de falha no corpo que ele se machucou e daí eles vão lá e fazem o negócio de volta e ele fica inteirinho. Nesse momento, eu acho que eles iam trocar a aparência dele pelo John Connor, entendeu? E daí o filme ia fazer sentido. Eu acho o final bem melhor do que foi pro cinema. Mas também não é muita coisa, não. Eu acho... Não, eu acho esse final muito melhor. Eu acho que podia mudar o filme, inclusive. Sim, mas ele ia acabar com a franquia, deu? Que bom. Porque depois disso, pelo amor de Deus, que acabassem ali, então. Tô falando nisso, velho. Isso aqui dá um bom tema pra um vídeo, né? Franquias que deveriam acabar. Será que daria um bom vídeo? E o Termínio do Futuro tem que acabar, velho. Olha isso, depois desse último filme Dark Fate. Acaba, por favor. Para com essa porra aí, meu irmão. Porra, eu não sou nenhum babaca, não. Ah, e uma coisa que a gente não falou que é bem interessante é que esses dois sinais vazaram na internet e por esse motivo eles não usaram. Olha que coisa. Cara, tu vê a internet destruindo tudo. Carida, puta! Fazendo um transplante de coração, cara. Transplante é errado, gente. Não doem órgãos. Não, vai. Eu não vou deixar tu faltar isso. É uma brincadeira, o Peewee, a favor da doação de órgãos. Se você quer ter seus órgãos doados, avise sua família ou deixe um comentário aqui. Eu sou doador de órgãos. Eu também. Eu também. Alien de 1979 é um marco na história do cinema de ficção científica e também das mulheres nos filmes. Porque a Ellen Ripley, a personagem da Sigourney Weaver, é até hoje uma das maiores heroínas de todos os tempos. E olha só, ela podia não ter nem sobrevivido ao primeiro filme pra contar a história. No final que nós conhecemos e assistimos, olha o que acontece. A Ellen Ripley é muito batalhadora. Ela começa a escapar do Alien, ela fode pra caramba, consegue ir até uma cápsula de fuga, velho. E chegando lá, ela consegue mandar o bicho pros Ares e consegue se salvar. Deita em sono criogênico com o gatinho e fica de boa. Só que o Ridley Scott, o diretor do filme, queria uma visão muito mais pessimista em que, cara, o Alien ia ganhar essa batalha. Ele ia triunfar, ele ia conseguir acabar com a Ellen Ripley, velho, e entrar na cápsula de fuga. E o pior de tudo é que depois disso, o Alien mandaria uma mensagem à Terra na qual ele se passaria pela Ripley, imitaria a voz da Ripley e falaria assim, ó, tô chegando, me espera de banho tomado. Noite, tainha, vinho e muito s***. Caraca, ele ia voltar pra humanidade e ia dar a entender que agora fodeu, né, porque ele ia chegar até regar pra todo mundo. Todo mundo ia estar esperando a Ripley e ia chegar o Alien, cara. Cara, esse final é bem pessimista e eu acho ele bem massa, bem legal mesmo. O que é palha é pensar o Alien imitando a voz, né, porque a gente tá acostumado a ver ele muito bicho, meio animal, assim, é difícil imaginar ele fazendo uma vozinha, não é? É, ele não é meio, ele não tem essa pegada humanóide, ciborgue, sei lá o que ele precisaria ser pra imitar uma voz. O Predador até tem isso, né, tipo, de conseguir imitar sons e tal, mas o Alien, eu acho que ia ficar meio bobo. Ia ficar bobo. E sabe o que mais que ele ia falar nessas mensagens? Hã? Apenas busquem conhecimento. Apenas deixem um like. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que... você conhecimento. Então é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, marca o sininho e comenta aqui o final que você achou melhor do que o original. E se tiver mais algum final alternativo que a gente não citou aqui, comenta também. E depois disso, você pode nos seguir nas redes sociais, me segue, segue o Miguel, segue o canal PeeWee e depois de toda essa treta, cara, tira um tempo da sua vida e vai conhecer o PeeWeeCast, o podcast aqui do canal PeeWee. O link vai estar na descrição e é sensacional, né? Cara, é incrível. Ele lá na parada de podcast do Spotify, cada vez ele sobe mais. Sabe por quê? Porque todo mundo tá percebendo que ele é incrível. O mundo inteiro tá ouvindo o PeeWeeCast, sabe? Sabia que eu entrei nos dados e eu vi que tem muita gente na Nova Zelândia ouvindo. Na Nova Zelândia? É, meu irmão e a namorada dele. Caraca, são mais de duas pessoas. São duas, na verdade, né? Incrível, né, cara? E vídeo também tá passando agora, né? Vídeo aqui na tela? Tem mais vídeo pra assistir. O pessoal pode consumir PeeWee pra sempre.